O jogo de sábado no Imberezão começou com um atraso de 15 minutos. O árbitro Emanuel Eduardo Marinho só iniciou a partida depois da chegada de um médico. E quando a bola rolou, o Potiguar começou dando as cartas. Logo aos 10 minutos, Giovani tabelou com o Johnny Chulapa e bateu colocado, fazendo 1x0. Michel fez boa jogada pela direita. Poderia ter passado a bola para o companheiro, mas acabou exagerando no lance. Reginaldo Júnior tomou a bola e avançou. Na hora do arremate, ele foi travado pelo zagueiro do Santa Cruz. O Santa Cruz chegava na bola parada com Fernandes e depois com Paulinho. O atacante Michael se jogou dentro da grande área e o árbitro não foi na dele. Deu sequência no lance. Depois dos 30, a chuva chegou e com ela o gol do Santa Cruz. Na bola alçada para a área, o goleiro Ramon falhou ao tentar abafar. A bola sobrou para o Paraíba, que completou para o gol vazio. Ainda no primeiro tempo, o técnico Birajara Veiga perdeu a paciência com o Johnny Chulapa e o tirou do jogo, colocando o Marcelo para a Iba. Pela esquerda, o chute de Reginaldo Júnior não trouxe problema para o goleiro Eri Delson. Mas, nesse ataque do Potiguar, o goleiro do Santa Cruz operou um milagre ao evitar o gol no cabeceio de Everaldo. A queima-roupa. Na segunda etapa, o Potiguar continuou mandando na partida. A entrada de Neilson deixou o time mais leve e rápido no meio campo. Em boa trama pela esquerda, Marcelo Paraíba recebeu boa assistência de Reginaldo Júnior e bateu forte. Eri Delson defendeu com os pés. O complemento de Reginaldo Júnior, após cruzamento de Berg, a bola tinha endereço certo, mas resvalou na zaga. Nesses dois lances seguidos, no cabeceio de Thiago e no arremate do zagueiro Jardel, a mão se redimiu da falha do primeiro tempo, ao evitar o gol do Santa Cruz com duas defesas. O volume do jogo do Potiguar ficou maior, com a expulsão de Fernandes, após a entrada forte em Neilson. Fernandes já tinha amarelo. No ataque pela direita, Marcelo Paraíba furou na hora do arremate. O segundo gol do Potiguar estava amadurecido e veio aos 24 minutos. Na boa jogada de Michael, Neilson enganou o zagueiro e bateu colocado, fazendo 2 a 1. Mesmo limitado, o Santa Cruz era valente e chegou com perigo no arremate de Paulinho, após passe de Lailson. Na arrancada de Reginaldo Júnior pela esquerda, saiu o chute rasteiro e forte. Eri Delson mandou para escanteio. Aos 44 minutos, Rogério iniciou a jogada. Michel cruzou, Vavá ajeitou para Rogério bater e ampliar o placar. 3 a 1, Potiguar. No último lance da partida, Reginaldo Júnior escapou pela esquerda e cruzou. Vavá estava pronto para completar, mas o zagueiro evitou a conclusão. Final Santa Cruz 1, Potiguar 3, em pleno Iberesão.